Beleza Então na última parte A gente terminou aqui a guerra Com o Snitch E agora estamos sofrendo aqui na mão do Gringor Que está pegando Nossas terras aqui a oeste Que temos que tomar de volta E como eu estou com o José Que agora a gente tem um pouquinho de renda extra aqui A gente vai gastar um pouquinho para montar um exército melhor Para ele, para bater de frente Com o Gringor E o que eu posso colocar nesse exército? Você me pergunta, meu caro amiguinho O Crema de Magma é sempre bom Mas Para preservar ainda vou pegar esse aqui Pego um desse daqui também Dona de Fogo, ajuda bastante Já que acerta em área Vou tentar montar uma coisa decente E o Malas eu queria muito fazer um pacto na agressão com ele Eu queria ficar de boa comigo Mas não vai rolar Eis Merald Tranquilo, boa noite Primeira coisa vamos bater nessa rebelião aqui Não vai rolar Pegando os escravos Cano duplo O dobro do poder de fogo vem com um guia Sobre como carregar os dois canos ao mesmo tempo Ah, se sua tribulação soubesse ler Bom, a gente sabe Não é do caos Quer dizer, pode estar em outro idioma Bom Se ele chegar a atacar a gente consegue defender Porque aqui tem muralha Certo? E está todo mundo de vida cheia É, a gente consegue Agora eu voltar com os Atan aqui E tentar acabar a guerra com os pele verdes Sem que o Malas tenha que larguer ali atrás Para eu ter que brigar em dois frontes de novo Esse aqui não vai me ajudar muito agora Ah, lembrando que agora todo nosso exército causa medo também, né? Que é muito bom Ah, a gente já melhorou o ataque corpo a corpo das nossas unidades Agora eu vou melhorar então a defesa corpo a corpo deles Se bem que a gente bufa a artilharia, né? Então E Matheus, boa noite Ahn Coral, Jankreira, não Cadê a Jankreira, velho? Que é um dos infernos Que é o Dwarf Artilharia Aqui, esse aqui então Aí aqui a gente já tem Aumento do dano de projeto Mais munição A gente aumenta ainda mais munição Para as artilharias Ou seja Mais dano Tá Como o botão de escravos voltou aqui Eu vou ver se consigo liberar algum regimento nomado Para a gente conseguir Aumentar aquele exército ali Esse aqui vai vir dar uma unidade de mortais Então vai ajudar bastante Por causa dos anéis do caos São esses aqui que a gente está jogando Ahn Esse aqui vai liberar os trolhos de lava Contra os orcs Pode ser que ajude Não sei Vamos testar E acho que é bom colocar um herói também Aqui no exército dele Para ajudar a brigar Pode ser esse Blood Axe aqui Vou em treinamento Sim Sim Meu poder Imortais São infanteiras de machado superiores Esse aqui vai dar 400 de renda 400 688 900 Se eu pegar esse aqui estoura Os imortais com certeza serão melhores do que Os troll de usar aqui Então vamos com eles Muitos Põe ruín Põe ruín Aqui tem bastante tesouro que é ótimo Ei Meg, boa noite Pode me dar esse kit de ordem pública também, que eu quero não voltar aqui se possível para poder focar lá só do outro lado. Já consegui atacar isso para ficar livre, inclusive. Espero que a resolução automática me ajude a matar todos de uma vez só, porque eu não quero lutar contra um exército zoado desse. Tá, serviu. Impossível nada, meu amigo. Vamos fazer um pacto de inagressão aí, ô Malus, com sua grande lâmina escura. Boa lâmina escura. Vamos te dar um presente então, vai. Tem que ser formado em alguma coisa? Eu sou formado em jogos e estou cursando a ciência da computação. Tá, vamos passar o turno e ver aí o que o Malus, com sua grande lâmina escura vai fazer com sua grande lâmina escura. Eu acho que ele vai atacar a gente. É, eu sei fazer o jogo, mas nada tão evoluído, né, velho? Porque depende de uma equipe inteira. Por exemplo, eu não sei a parte de design. Eu não sou bom em desenho. Só bom em fazer mecânica. Sim, ele vai pegar a lâmina escura dele e vai me bater com a lâmina escura, velho. Porque ele é o Malus lâmina escura com sua grande lâmina escura. Ok, clã Shaxin já era. Tira esse Goblin escravo, põe o herói aqui. Muito bem. O José agora tem uma amiguinha. E no lugar deste outro Goblin aqui, a gente pode pegar... Eu vou ser o Dominator! Tô precisando pegar mais dois desse aqui, velho. Por isso terem perfurante e ter dano de fogo. Vai dar muito dano aos Orcs. Dependendo do que eles vier lá. Se bem que temos aniquiladores aqui à disposição, né, o que ajudaria muito também a nossa situação. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aniquiladores. Só que é três turnos pra pegar eles. Vai valer a pena. A gente tira aqui outro desse Orc aqui. E aniquiladores. Minha vontade é atacar o Malus só pra evitar dele me atacar antes, velho. Mas a nossa relação tá melhorando agora. Então, graças ao presente que eu dei pra ele. Só vamos continuar dando uns presentinhos de bosta aqui. Pra ele ficar feliz por enquanto. Assim que eu bater no Gríngor ali até ele pedir paz, eu volto e bato no Malus. Então, justamente por causa dos Homens Lagartos do Sul que eu não quero atacar o Malus agora, porque... Senão eu vou ter que ficar me defendendo de Homens Lagartos e quando eu tenho que bater no Gríngor. Tá, essa serraria aqui vai ser boa, vai me dar mais renda. E depois de terminar esse aqui eu já vou ter muralha em tudo, praticamente. A nossa ordem pública tá muito boa, mais 18. Tá. Dá pra pegar mais alguma coisa pra reduzir a manutenção aqui, porque seria ótimo. Aqui ó, reduzir a manutenção dos acórios de Rachute. Regimento é nomado de Bull Centauros. Perda de vigor... É... 20%. Isso aí é muito bom. Vou pegar só mais esse aqui, vai. Aí as Guardas Infernais podem lutar por mais tempo sem cansar. Porque quanto mais escravo eu gasto, mais dinheiro eu vou perdendo. E aí, meu sósia? E aí, meu sósia? Pacto de Não Agressão com os Vampiros. Vocês estão aí com bastante gente, vocês não vão querer me atacar, eu acho. Embora vocês me odeiem pra caramba. Cara, que você me odeia muito e pede paqueto de Não Agressão. O Malos ali... Nem me odeia tanto e não quer. Bom, o cara que é zoinho ainda tá vivo. E vocês estão em guerra com o Gringor. Ou seja, vocês podem ser que sirvam pra atrasar isso pra mim. Embora eu odeie os anões... Por enquanto nós temos um inimigo comum que eu adoraria que você me ajudasse a esmagar. Então eu não ia ligar se vocês batessem neles. Depois que eu pegar esses dois aniquiladores, minha renda vai ficar 72, então... Só se vai ficar 72 porque esse cara tá roubando 300 também, né? E o deserto dele tá bem bosta. Aqui eu posso colocar... Mano, a marca é só level 4. Estradas eu já tenho. Talvez... Esse daqui então. E aí a gente pode pedir pra trazer escravo pra cá porque a província já tá bem protegida. Aí vamos melhorar aqui pra melhorar os projetos das guarnições. A ordem pública já tá extremamente positiva. Não tem como isso aqui dar uma errada, velho. Corrupção. Tá indo pra 90%, então... Super tranquilo. Ali eu quero fazer dinheiro, não quero fazer recrutamento. Tá, no próximo turno aqui a nossa movimentação vai subir mais 18%, que é ótimo. Por causa do marco, a gente vai ganhar 1250 de renda. Ou seja, eu posso gastar um pouquinho mais. Vamos tirar esses caras aqui. Os berserkers são os matadores dos anões do caos. Então seria bom ter eles, porque eles são de infantaria. Pra gente mandar em alguma infantaria aí, suicídio foda-se. Posso pegar dois, né? Então tira mais um orc. Dois dele. Se minha conta estiver correta... Dá pra gente manter, né? Tem muita unidade que tem que colocar deles, esse aqui, principalmente. Esse escravo aqui, embora ele beneficie os escravos. Tá, mais dois turnos pra terminar os aniquiladores ali e o contra-ataque começa. Um... Um... Pacto de inagressão, rapaz. Você pediu um pacto de inagressão pros anões do caos. Sendo anões ainda. Tá tudo errado. Ah, eu não vejo a hora de sair essas belezinhas oficiais no jogo, né, velho? Que beleza que vai ser. Provavelmente vai faltar coisa pra caralho, né? E o mod vai estar mais completo, mas... É bom ter oficial. Arquiteto. Plantar construções do começo ao fim. Esse é um conceito estranho por aqui. Você tem pra gente nas regiões de acompanhamento das construções. Beleza. Nosso maguinho aqui pode colocar... Vamos separar a corrupção de novo. Ahn... Eu tô pensando em trazer você, meu caro... Ah, a gente subiu bastante. Deixa eu ver. Essa é de 700 porcaria pra ele grutar. Eu vou conseguir grutar um só com esse dinheiro aqui. Então a gente vai com isso aqui mesmo que a gente tem, velho. Não tem problema. Vamos pegar aquela ali de cima primeiro, ó. E o José vai vir aqui nessa aqui depois. O José tem um exército forte. Ele dá conta de pegar aquela galera ali. Se eu for pegar em marcha, eu não sei se eu dou conta de brigar com todo mundo, já que agora a máquina está com as suas devidas trapaços de economia. Então é bom a gente tomar cuidado. Seria bom pegar um herói e deixar de scout lá na frente também depois, fazer isso depois. Quando eu tiver mais dinheiro aqui. No momento a situação é que estava triste. Se uma as lâminas escuras parasse de me saquear... Possuar a lâminas escuras... Seria uma beleza. O cara não cansa de me saquear, velho. Nossa, mano. Que cara chato, mano. Ai, velho. Opa! Olha quem veio aí. Um exército... É sério? Um exército e isso aí? O gringor parou na frente e falou... Eu e tu agora, Zatan. Vingança por ele ter sido nosso escravo. Só vamos, meu querido. Só um segundo que eu já atendo a sua solicitação de duelo aí. Beleza. Sim. Eu vou destruir suas poderes. X1? Você quer tirar X1 comigo com esse exército de bosta, velho? Sabia que você tem grandão aí do Javaleiro. Interessantinho, velho. Não é a melhor coisa do mundo, gringor, mas... Pode ser que você consiga fazer alguma coisa. Vamos lá. E aí, Durgado, boa noite. Provavelmente pela quantidade de Javaleiros eles vão vir pra cima da gente, velho. Então... Vamos dar uma segurada aqui. Nergos, Pestilance, Glória! Pestilance, Glória! O Pestilance, Pestilance, Glória! Minha magia está pronta! Pestilance! Portos Escravos fica aqui... Vocês vão bater nos irmãozinhos de vocês. Cliquei errado, era pra vocês estarem aqui. A Cortos de Rachute ... Eu vou ter que achar um lugar pra vocês atacar. Vocês são antigrandes, então... Qualquer Javaleiros que conseguem derrubar aí tá valendo. Pestilance, Pestilance, Giorgio! Todos serão desfeitos. Eles vão atacar. Eu espere! Vamos lá, dar um oi pra eles. Pena essa maldia glória! Vem rápido! Vá! Vamos fechar mais aqui a lateral por causa dos cavaleiros. Vá! 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 Um gringo de ameaça intensa. Ele é antigrande? Eita! Aí que deu. Vamos acertar esses grandão aqui. Toma. Mais um, mais um. Toma. Eu sou bem bosta, mas enfim. Dê-nos ruídos! Ravigá-los! Não! Na real? Nossa, pera aí. Volta aqui. Toma. Vá! Toma. O que é? Toma. Toma. Vem a ajuda daqui a pegar essas galera aqui Protegendo minha artilharia aqui 100% Beleza, aqui já veio uma galera, vamos tacar um negócio aqui E esse daqui também Caraca, o Gringo deu dois tapas Caralho, velho Caralho, porcelo, foi dois tapas do Gringo Olha a vida Meu amigo, desculpa aí, peço perdão pelo vacilo Resulta, coi O que você quer fazer? Não, sai Gringo Desculpa, move, coi Devolver O que? O que? O que? Opa, opa, opa O que? Estou subestimando o gringor, sabia que ia ser difícil bater nele mesmo, ainda mais com montaria e bônus quanti grade. Tirando os arqueiros lá atrás deles, vocês também podem acertar os arqueiros dele porque a gente está tomando tiro de graça ali, você se esconde aqui que vocês acham que se machucou bastante. Tira a armadura do gringor pra mim. Pega, 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 pega. Javaleiro vindo pela retaguarda. Sai daqui. Atualmente acho que o gringor não perde mais para o Cetra não, viu? Ele só perdia porque antes a colisão do gringor era zoada. Mas agora que ele é um corpo mais resistente a colisões, ele não perde mais não. Pega, pego, pego. Pagame por todos! A escuta da pared do mundo! Ele não tem ninguém! Destrua! Ror do caos! Os rei deuses vão se torcer! É Gríngor, pelo visto vai continuar sendo o meu escravozinho orc negro. O cara vem querendo bater no criador dele, velho, é foda, né? Isso não é uma preocupação mortal! Com o arco! Tentar matar esses orcs grandão aqui, que eles são os mais fortes que eles têm no exército. A única unidade que eu tenho que vai alcançar alguma coisa é meu tanque a vapor e o meu general. Aqui tem cinco, já era. Acho que vou deixar o Zatan sem montaria e deixar ele só quando for atacar na cidade, velho. Ele é muito melhor sem montaria. Como todo heróide. Tentar machucar um pouco mais o Gríngor, porque o cara é sinistro. Um tap. Só mais um tap, um tap, um tap, um tap, um tap. Aí, tá ótimo. Saiu com nada. Ok, vamos pegar a reposição aí, escravos. Afinal, o Gríngor era nosso escravo antes. Ele estourou ruínio em eles. Ele estourou ruínio em eles. Couro agressor. No fim das contas, a pele dele não era nada de ferro. Deutou o Gríngor pele de ferro. Dando perforante mais 20 e a armadura mais 10. Dois. Zaran solou o Gríngor, Zang? Não. Na montaria ele apanha porque o Gríngor é antigrandido. Tá, por favor, não mate nada no meu exército possível. Obrigado. Espada da carnificina. Uma espada tingida de vermelho para que haja carnificina sempre que for brandida. Pois diversos inimigos cairão com um único golpe fatal. Valente. Coragem sana claramente rola um duplo. Envolveu-se fisicamente em um dos combates durante as batalhas. Búnus de investir mais 4% e liderança mais 5%. Ok, Zatan. Vamos de munição e partilharia. E tira você da montaria porque enquanto você não estiver fazendo cerco não compensa. Você tem mobilidade, mas eu preciso que você saia no x1 com os caras, velho. Mais para a corrupção aqui. E nossos aniquiladores estão prontos com canhões de foguetes. Então o exército de José também está pronto para o contra-ataque. Vamos lá. O José já tem arma. Coloquei uma arma para ele. Pode ser a mão de gargão para ele, já que ele não tem nada. E não tem quase nada de seguidor. Agora é o caos. Tá, vamos vindo para aqui em cima. Acampo aqui mesmo. Nosso território para aumentar a reposição. É o problema de aumentar a reposição ali que eu perco a renda da região, né? Mas é só por um turno. É, vou deixar assim mesmo, é só por um turno. Vamos gastar aqui para melhorar essa bagaça aqui. Ou não, calma aí. Rocha esfolada. Daqui a pouco eu vou poder colocar level 4. Para ganhar mais dinheiro. Não, melhor aqui mesmo, vai. E pastor de novo. Eis um, boa noite. Agora chegou o Malos Lâmina Escura, Consola Lâmina Escura no meu território escuro. O Gringor deve estar em choque agora, velho. Vendo a gente voltando aqui com dois pés no peito. Eleção, velho. Erection. Erection seria tipo elevação, eu acho, né? Elevação dos monumentos ruinosos. Tributos e monumentos aos poderes escuros seguram os favores dos deuses do caos. É, ereção dos monumentos, velho. Erection, velho. E aqui tem o que para mim? Ah lá, Urzeg. Devolva a minha cidade, Urzeg. Eu pegarei as duas. É, se fosse um monumento grego seria a ereção, verdade. É, se fosse um monumento grego seria a ereção, verdade. Põe esse aqui. E aí, Goto, quer que boa noite. Mano, olha essa muvuca que está aqui, velho. Olha essa muvuca que está aqui, velho. Olha essa muvuca que está aqui, velho. Pelo amor de vocês, vocês têm nada para fazer não, elfos negros? Tem absolutamente nada a ser feito. Tem absolutamente nada a ser feito. Daqui a pouco eu vou voltar aí para bater em vocês, que eu tenho que ver. 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 Para eu ir para a máquina. Ela não lembra como é que... Ela lembra como é que joga o jogo. Porque eu não sei porque... Ela esquece quando ela não tem ter a caça, velho. Parece que a gente tira a inteligência dela. A gente só tira o dinheiro. Ok, o cara quis me atacar no subterrâneo, claramente não sabe o que está fazendo, né, Urzeg? Vamos lá. Eu adoro batalha no subterrâneo. Os reforzeis vão vir lá de trás, vou dividir um pouco eles ainda porque tem a magia do Urzeg, então tem que tomar cuidado. Você fica aqui, o máximo que der para cá, aqui, 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 aqui. O canhão pode avançar um bocadinho para cima. O canhão pode avançar um bocadinho para cima, aqui, 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 aqui. O canhão pode avançar um bocadinho para cima, aqui, 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 aqui. O pior é que os status desses orcs escravos estão muito bons, velho. Estão, tipo, tirando a armadura e tomam melhor o ataque deles do que meus guerreiros anães. Pelos bônus que o Zatan dá para eles. Esse é o tipo de campanha que eu falo tantas vezes a palavra escravo que eu tenho medo do que os lugares que eu faço conteúdo vão pensar de mim. Correndo! 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 Vem, Elrzeg, venha imediatamente aqui. Vem, Elrzeg, venha imediatamente aqui. Não, não no Gríngor, para ter exército nos outros. Então acho que já era. Todo exército de grana que ele tinha, acabou. Acelera mais. Corro Beléns. Corro Escravo só ele não ganhem de camponês? Sei lá hein, velho. Acho que ganha. Dá uma boa briga. Só falar Armano de obra não remunerada? Até falar esse demora um bocadinho. O Zerg vai ficar lá atrás super de boa, se não tem o pé de Gork ainda pra minha alegria, é só esplor de cabeça, que é preocupante. Ah não, aqui ó, grandão, acabou de aparecer uns. Ah não, esse aqui é os Orcs Ticaboy, que são os rapazes de lança. Quase não alcance, e pegou o gancho, vamos lá. De preferência, não mire no general deles, tá? Eita, que tiro. Tá passando o carro da pizza aqui na rua, gente. Hum, mas que delícia de pizza. Atira ali naqueles grandão lá atrás, tem um monte de aglomerada, velho. E aglomeração é punível com morte aqui no jogo, velho. Aglomeração é ou não? Proibido. Maravil, a força dos orcs, vou dar jovens pra eles do que estiver lá atrás. Para o caos! Tira para o caos! Você. Eu pegue! Leve. S coneice dos orcos inchados de caos. Para o caos, se está rápido! Desculpa! Morte! Muito bem. Vem com muitas glórias. Veja o sangue de sangue! Chaos Sorcerer! Vamos dar uma cura aí que você apanha pra caralho! Dos amperforantes! Chaos é batido! Sim! Muita eles! Vem! Chaos Sorcerer! Todos serão ajudados! Mas aqui não tem problema se morrer. Ok. Aqui o Chaos Sorcerer já botou os caras pra correr. Vira pra cá agora. Atira nos fujão. Vem! Vem pra cá. Devastadores vem aqui. Todos os mortos. Se ele acertar em cooldown, dá pra fazer muita coisa. Mata esse general deles aqui. Recua que vocês escravos. Vem! Vem rápido! O corno vem! Vem! Pediu a Rega, né Urzeg? Você não é tão bom assim Urzeg? É um fracassado! Remuque-os. É um fracassado. Vem! Deixa suasmigas. Como aqui é o pai da Romão! Vem! Ninguém vai pres Dante! Vem! Vem! Não está de novo! Vem! Não está de novo! Rem! Não está de novo! Põe o maluque! Ateire, Devastadores! Ateire! Obliterate-os! Obliterate-os! Exatamente! Também quer que vocês estão em uma posição baixa, tem que subir! Que caos do caos! Tudo será desfile! Chegou muitas glórias! O que você deseja? Que caos do caos! Arregaçou sem dó, velho! Tem que levar por ele perseguir o que ele conseguia aí com os tiros dele, já que a munição dele é quase infinita! 45 tiros! Eita! Beleza! Eita! Posição aqui, escravos. Obrigado pelos spoilers, Urzeg. Agora some daqui, meu. Espero que ele tenha em marcha, o Urzeg. Deve estar pra ter chegado aqui. Aí tava. Se fodeu, amiguinho. Matador do Verdão. Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gork e Mork. Derrotou o Urzeg e o Profeta Verdão. Resistência física mais 10%. Seria uma pena se a gente não tivesse conseguido construir uma guarnição em Monte Greenfang agora, né? Agora é o Cháos. Black Shard Armor. Este traje de armadura obsidiana é fundido com os remanescentes de um feiticeiro morto, Zarbark Helion, imbuído com a carne de seu portador com uma resiliência de pedra. Ok, nojento. Nojento. Põe mortalidade pro nosso carinha aqui do peitoral de ferro. Ataque-se vacilão aqui. Vou salvar só pra caso o meu herói morra eu luto rapidinho e depois eu volto. Tá, na morte, beleza. Mais reposição. Exímio agressor. Superioridade de comando e astuzas são necessárias do campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. DELAS mais 4, Dimensão da hora mais 30, Atacão do Pacuro mais 4. Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã é prateado, preso a uma corrente, repete golpes fatais e fleje as certeiras vez ou outra. Ganha essência global mais 6%. Vamos acercar aqui o Monte Greenfang. Aqui certeza eu devo morrer, meu herói. Aí vamos testar. Morreu o meu orc escravo. Aí isso é de boa. Ocupa aí. Orc Cida. Sempre que pisarem peles verdes, limpe sua botina. Eles são pegajosos como fungos. Conquistou vitórias sobre os peles verdes várias vezes. Ih, mas quem chegou aqui no Monte Combade? Os trolls, mano? Caraca, mas... Ah, eles têm a cidade aqui, se não me engano. É. Pisaram nos anonis, nossos trolls com bônus de economia vai ser uma beleza de lutar, velho. Não vejo a hora. Põe o mármore aqui. Eles vão se dominar. Põe aqui. Último ponto nas artilharias. Aqui põe... Pode põe isso aqui mesmo. Vai, resistência, ataques à distância. E aqui a gente toma de volta a montanha Corcunda que eles tomaram da gente. Acho que eu não preciso lutar isso aqui não. Embora a resolução automática esteja quase no meio. Põe agora. Beleza. Vamos pôr isso aqui. É... Faz isso daqui. Põe aqui ordem pública e corrupção. Você é um deus? Você é um deus? José pode colocar... Aqui de novo. Pra você põe aqui. Agora que a gente já tomou nos territórios dos orcs, eu acho que eu vou deixar o José indo pra cima deles aqui porque o Gríngor tem um total de... Seis povoados? Ele ia ter se expandido aqui pro território do Urzeg, né? Já que ele tava confederado. Tá. E acho que o José sozinho consegue dar conta dele, né? Vai que a gente pode recrutar zialote, por quê? Buguei. Acho que é por causa da construção de guarnição? Não. Ah, eu acho que é porque... Na real eu não sei por quê. Deve ser por causa do rito que a gente fez lá da... Ah, não. É esse aqui, ó. Level 3. Eu tinha esquecido. Tá, agora que a nossa ainda voltou um pouquinho, vamos aproveitar aqui. Guarda Inferno não conseguiu recrutar aqui, infelizmente. A Código de Hashimoto, vocês são antigrandes. O foda é que vocês têm pouquíssimas entidades, velho. Isso me segura um pouco de querer usar vocês. Vamos tirar esse cara aqui e pegar os Trolls. Embora eles tenham de endereçar ruim. Vamos fazer par com os Ugros aí. O que é isso aqui? Buguei. 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 O que é que eu posso substituir aqui agora? Eu poderia substituir pelo Zéalot Berserk. Como é que os Zéalot tem escudo se... Tipo, eles não tem escudo, eles bloqueiam com machado mesmo. Ok, né? Eu poderia substituir uns guieiros anões por Zéalot para aumentar o meu dano do exército, mas eu preciso de linha de frente, que eles são minha única. Vou deixar assim mesmo, vai. A gente pode gastar para recrutar no global aqui os Guarda Infernal, né? Pega dois Guarda Infernal aqui, já que você perdeu o orco escravo lá. E a gente vai voltar ali agora para recrutar a artilharia melhor e chutar o Malos, que o Malos está mexendo o saco. Aqui a gente pode colocar o que? Nossa, eu estou com tanto negócio desse aqui de reduzir o custo de recrutamento, velho. Aqui no level 3 todos reduzem 20. Eu vou reduzir 80% do recrutamento quando eu pegar todos o level máximo. Pera que eu não estou usando aqui para recrutar, né? Mas vai ser interessante. A estrada, eu não sei se estaca as duas, mas eu vou tentar. Já que eu não vou recrutar nada aqui. E eu meio que não tenho onde gastar agora. Mas daqui a pouco está na hora de fazer outro exército, com certeza, né? Para ajudar a segurar as regiões aí. Mas os Trolls ali em cima, acho que eles não vão querer vir para cima de mim não. Eles estão muito ocupados com os anões. Então, vamos lá. Ok. Autoritário, eu sou a lei. Passou vários trânsitos em povoada com baixa ordem pública. Ordem pública mais 3. Atacou vários trânsitos em povoada com os anônimos. E até aqui? Casador. Ah, você não é o casador. Casador. Hummm... O que que é isso aqui? Hummm... Forja de runa demoníaca. Os Daoizar corromperam os jeitos antigos das inscrições das runas e são capazes de inserir magia negra e demônios nas suas runas deturpadas. Armadura 25 for dar mais 10%. Pô, muito bom esse ali. Coloca aqui. Será que eu consigo colocar machado de sangue? Tá me incomodando esse... Machado de sangue. Eu odeio quando tá... Metade do jogo traduzido e metade do jogo... Inglês por causa dos mods, né? Então, tem o Zatan aqui, velho. Zatan, vamo lá mesmo pro Malos, vai. Acho que aqui ninguém vai precisar mais de você por um tempo. Missão já foi feita. Aposto que agora o Gringor deve tá até preocupado em pedir paz. Mas... É... Imaginei. Está com medo, Gringor? Eles vão ser terminados! Deveria. Próximo turno melhorar a rocha esfolada ali. Ahn... Vou ter que pegar na HXR Log também pra gente conseguir pegar o bônus enquanto que é morto-vivo. Talvez seja útil pra gente. Estão chegando, Malos. Lâmina escura da Lâmina escura. Estão chegando, Malos. Lâmina escura da Lâmina escura. Checa na minha tela aqui né, ver se não tá vindo nenhuma barata voadora Se vocês viram algum vulto no meu quarto aí, pode ser que seja uma barata, não um espírito, tá? Os vampiros estão loucos por um parque de inagressão comigo, velho Da rocha se for lá da level 4 Bem vindo pra cá Vou tentar passar reto aqui do... de cara que é azul pra eles não declararem ganhar na gente Ahn, tem um exército montado ali Guaranição de 20, eles estão no nível de grita-sorque grandão no momento E a guaranição de penhasco negro é complicada, velho, porque é muito orque negro, velho, esse cara é forte Não sei só o exército da conta O clã Angrond já tá aqui em cara que é azul, ok Vocês também quer clã Angrond ou vocês também deram um jeito de ficar em paz com eles? Nós também quer, ok Pode colocar ali em cima o level 3 Vamos aumentar o dinheiro dessas regiões Na verdade deixa prioridade aqui nessa província de 4 cidades que ela vai dar mais dinheiro Acho que até compensa tirar uma dessas construções aqui e fazer outra dessa aqui Pra aumentar um pouco mais da renda gerada Pro escravos Fazer isso Tirar uma dessas construções aqui Eu acho que não tinha nenhuma que tinha marco né Que eu possa ter esquecido É ok, tudo certo A única que tem marco é a rocha esfolada O herói pra eu fazer aqui de scout Eu queria muito um herói com aparência diferente, velho Tem um dião fechado mó legal lá, mas é um senhor lendário A escola do metal eu já tenho, então eu acho que vou da escola de fogo agora Põe esse daqui Esse aqui tem um chapeuzinho mais pontudo Tá aqui que eu posso gastar pra reduzir a manutenção Não Não, a gente vai liberar um rejeito de nomada Aqui ó Manutenção reduzida 5% pra guarda infernal E mais 5% de defesa corpo a corpo Por enquanto só esse aí tá bom Se eu pegar 6 mil escravos de novo aí A gente gasta mais É pra situação meio levemente desesperadora que a gente tava antes comparado com agora Estamos muito bem, velho Se eu conseguir pegar o ouro do gringor ali vai ser uma beleza Que eu adoro o ouro Ah não é anão, mesmo que seja do caos Tadadadadadadadadadadadadadadam Fortaleza de Vorag, dá para colocar o marco level 3, quer dizer 4, aumentar a reserva de magia do nosso exército e vai ganhar 10% de resistência de magia também, o que seria muito bom para enfrentar facções com bastante magia, os orques tem bastante, por exemplo. Então vamos gastar 5 mil aqui, não tem problema nenhum, aqui eu posso gastar para liberar as artilharias mais sinistras, inclusive os colossus, então não vai sobrar muito para recrutar se eu fizer isso, posso colocar isso aqui também para liberar alguns monstros, a maior parte dos monstros está sendo libertada por Marcos, eu tenho que conseguir esse negócio dos escravos também, porque eu dou muito bônus para eles, devia ter começado, mas não tinha slot. Por enquanto, deixa o construímetro só esse aí mesmo, aqui agora a gente vai substituir essa galera aqui, por aniquiladores, acho que até o regimento é nomado, que com certeza vai ser melhor, tá, eles voltam para cá, tinha essa dúvida se eles voltavam. Devastadores que já fizeram um bom trabalho aí, mas... Está na hora de vocês serem substituídos por algo um pouquinho mais forte, só um pouquinho só, uma escala tipo de 0 a 1000, eles são 1000, vocês são 1. E esse aqui, essa guarda infernal, tem dano de magia, a gente não manda essa aqui, e a gente pega essa aqui. Põe aqui a crescimento, melhor, será que eu consigo atacar esse cara aqui, velho? Não vai ser fácil, a gente não tem magia, o que a gente tem só força de fogo, não sei. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, deixa eu ver o que tem nesses heres deles aqui. Pegar essa cidade vai ser um golpe muito importante pra gente, velho, em cima deles. A maior parte deles é tudo arqueiro e cavalaria, acho que dá pra brincar. Vamos lá, José! Ok, vamos atacar daqui mesmo, desse lado esquerdo. Já vou mostrar os imortais aí, né, a unidade nova tem que ser mostrada. Projéteis, espera aqui. Obrigado, motoqueiro desgraçado por atrapalhar meu som. Tá, os boost sentados vocês já tinham vistos, aqui tem o canhão da bateria de foguetes, eu não tinha mostrado deles ainda, mas é basicamente o canhão, diferente do Império que atira, acho que é nove tiros de uma vez só de canhão, esse aqui dos anões do caos, que é uma artilharia simples, atira um foguete só. Aqui na frente, cadê, cadê, cadê? Aqui são os imortais, faltaria o level mais alto dos anões aí, do caos. Esses aqui são a Guarda Infernal de Armas Grandes. Aqui vocês já viram. Esses aqui são os meus aniquiladores. Parecem os ferronetes, só que eles atiram igual os foguetes do Império. Nós já metemos o mal dos trolls de lava aqui, tamanho da clava dos bichos. Aqui são os matadores dos anões do caos. Diferente dos anões normais, a barba dele não é ruiva, é preta. E aqui são os outros que vocês já tinham visto. Zang seu gostoso? Que isso, cara. Tá cedo ainda. Vamos atirar nos arqueiros dele ali. E a melhor parte dos aniquiladores é o alcance maravilhoso deles, mas eu não posso usar muito eles agora, porque eu vou precisar da munição deles lá dentro. Epa! Quem é que tem magia aí? Aqui, chama-orque, tô vendo. Magia atrás de magia, vamos dar ali. Sabe aqui o herói, você sobe logo atrás. Se possível, mandar os arqueiros atirarem nos orques que estão lá embaixo, que são os mais sinistros. Os matadores também, se eu conseguir colocar eles na muralha pra fazer um estrago, vai ser uma maravilha. Para de soltar magia, chato. Eu te proíbo de soltar magia, xamã. Ele fugiu. Sobe aqui com os heróis, você. Por que vocês estão vindo para a frente, artilharia? Que saco toda hora é isso, bicho? Fica aqui, vai. Tá, se vocês conseguirem matar esse chama-orque pra mim, agradeceria muito, velho. Vocês têm que acertar esses orques aqui debaixo. Vamos levar na dano a vocês, e vocês saem do alcance dessa toia aqui. Vocês não têm proteção pra ficar tancando elas. O mago morreu, ele fugiu. Não, ele tá aqui 100% da vida ainda. Então vamos pegar esse chefão dos orques negros aqui. Foguete, você consegue acertar alguém? Ou você é incapaz? Qualquer pessoa que seja, velho. Qualquer tiro, porque você não deu um tiro até agora. Tem como? Vamos descobrir agora. Atenção para o tiro do foguete. Todo mundo concentrado, expectativa lá em cima. Um já deu o tiro bloqueado. Ah, festa. Então vamos fazer o seguinte, atira lá atrás, ó. Tem uns orques grandão de clava, lá no fundo, velho. Aí você consegue, né? Não é possível. Caraca, nem ali. Estão vendo a visão clara do tiro aqui, velho. Ah, não, tá bloqueando. É triste, meus amigos. Matem esse charme aí imediatamente. Subiu vocês aqui também. Assim que eu subi os aniquiladores, acabou aquele meio ali, velho. Opa, a gente tem o Sopro do Vento? Eu nem sabia. Algum equipamento que eu peguei que eu esqueci que eu tinha. Então a gente tem magia. Tem medo de quem estão atirando, não sei. O que o Artilher tá fazendo perto das dois? A Pyro Artilher é suicida, velho. Ela fala assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, eu vou, eu vou matar. Eu vou me matar. Cansei dessa vida. Será que os imortais vão precisar entrar em combate ou... Ou não? Mate esse charme, eu preciso dele morto. Tem dois, velho. Puta que varia. Tá, um chamando tá quase. Tá subindo uns orcs aqui. Prepara. O José tá ali no X1 com o herói deles. Que tá com a bandeira, inclusive. Opa! Ah não, na verdade é uma unidade qualquer que tá com a bandeira. O herói tá ali atrás. E eles colocaram orcs negros na muralha também. Que vai dificultar bastante o trabalho. Ok, tá na hora de apelar então pros pesos pesados. Se meu canhão acertasse um tiro, eu vou ser artilheria muito ruim. Eu vou trocar ela, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar essa artilheria, que eu não consegui. Sério, é muito ruim, velho. Ela não deu um tiro, velho. Só em campo aberto que ela faz alguma coisa. Ok, aniquiladores. Assuma essa posição aqui. E o tiro é livre, meus amigos. E você que não conhece os aniquiladores deve estar pensando. Pô, Zeng. Você tá tomando um pau aí, Zeng. Os aniquiladores não vão fazer nada, velho. Aí eu te respondo, amiguinho. Deixa eles trabalhar. Se é que eles vão atirar. Espero que eles atirem, senão eu vou passar vergonha, velho. Atira, diabo! É, ok. Passei vergonha, gente. Peço perdão. Eles deram um tiro, obrigado. Pelo menos alguém deu um tiro pra não passar tanta vergonha. Aí deixa ali os balesteiros pra acertar aquela galera ali. Eita! Aí toma a magia na muralha. Que essa machuca. Os aniquiladores basicamente são uma artilharia com melhor mobilidade. Pra resumir. Vou só pegar essas coisas pesadas aqui que os orques já tomaram um wipe aqui. Os que estavam aqui, ajudando eles. Queira, boys! A todos vocês que estão aqui tirando os imortais. Que ainda não subiram. Ataca esse cara aqui. Não, não, não. Não, não. Rápido. Então seja. Por causa do Caos. E o reino para todos. Eu acho que eles precisam ficar mais afastados pra tirar melhor isso aqui. Eu quis acertar lá no fundo, aqueles arqueos selvagens lá no fundo. Aí, agora tem mais cheiros saindo. Que artilha eu vou pôr num lugar dessa? Qualquer uma que não seja essa, velho. Fiquei em cerca, isso aqui é horrível. Tenta dar um zoom pra ver essa zona aqui, velho. Põe o cão! Esses arqueos vão pedir a regra aqui, velho. Esses arqueos vão pedir a regra aqui, velho. Põe bem. Atenção nessa, essa artilha deu um tiro de novo. Certo aqueles arqueos lá no fundo então, lá no fundo! Isso! Eles são orcas nele também, quanto mais a gente consegue matar melhor Consegue lá no fundo vocês Acho que não Ação! 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 Só piu 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 Vocês podem acertar essa galera aqui Estou achando estrela Por que que desceu um grupo de... Não acredito que vocês estão no modo guarda se desceram para caçar aqueles arqueiros como eu decidi atacar Está brincando comigo, é uma pegadinha Os monstros, os monstros! Agora vamos bater no portão com os nossos monstros Vamos lá, Blue Centauros Os monstros! Os monstros! Caraca, não sei o que aconteceu aqui agora mas vocês começaram a atirar pra valer agora Nossa! É isso ai! Baixa a cadência de tiro Como se precisasse de alta para ser bom nessa unidade Tá bem aqui um arqueiro agora. É ano novo na terra dos Anos do Caos, é ano novo pessoal. Eles arqueiros lá no fundo, olha, arqueiros lá no fundo. A chance aí é que a gente tem arco flecha, a gente dá conta né. Mostra pra eles. É, talvez vocês não deem tanta conta assim. Tá, os monstros podem entrar, faltaria, desce lá. Partiu e saia no soco com os Orphys ali que falta. Caso... Assim que os aniquiladores pegarem a posição aqui... Esse cara vai correr. Vou tentar recuar vocês aqui se eu conseguir, velho. Tá lá, pode tirar esse cara aqui. Lide com isso... Tem... Orcs... Chegou aqui... Orcs... Horn förs... Ainda aí... Opa, aí tem uma galeritinha aqui do outro lado, ó. Mas esse aqui é só alguns que passaram com os bossinhos que a gente pega eles. Certo, esse resort grandão que chegou aqui agora de intruso. Vocês estão morrendo, eu vou ser o meu grupo 4 agora. Nossa, velho, eu adoro essa unidade. Essa unidade é tipo uma unidade obrigatória de você ter quando você jogar com essa facção, porque ela é a unidade mais divertida de usar. Tá, deixa eles correr aí, ser felizes um pouco. Tem uns ladrões tinhosos aqui achando que vai dar conta, vamos lá. OBLITERATE THEM! OBLITERATE THEM! Vem rápido! OBLITERATE THEM! OBLITERATE THEM! OBLITERATE THEM! OBLITERATE THEM! Não, 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 não! OBLITERATE THEM! OBLITERATE THEM! Eu vou morrer! O meu canhão é completamente inutile se puder entrar aqui agora. Agradeço! Do centauras... Nossa, jogou uma magia bem no meu grupo de fodidos, né, velho? Esse maldito! Esse maldito aqui! Esse xamã aqui! Pode ficar aqui vocês, meus arqueiros! Vem aqui! O que tem aqui batando a gente? Arques negros... Quase acabando. Se eu conseguisse matar esse general dele ali, a chance de acabar mais rápido seria ótimo. Nossa, pegar essa cidade aqui rápido assim seria ótimo pra acabar essa guerra com o Gringor. Eu sou o Gringor! Dá um tirambaço lá, velho. Puxa essa espingarda aí e só dá um tucu. Só um tucu. Só um tucu. Tucurucutu. Errou. Acerta! Acerta! Acerta aquele xamã! Artilheiros estão entrando aí... Correram. Acho que acabou. Oh yeah! O penhasco negro é nosso! Adeus! Ouro do Gringor!